Lula disse que sua reunião com a vice de Nicolás Maduro, Delci Rodrigues, com o líder da oposição, Gerardo Blyde, e com os presidentes da França, Emmanuel Macron, da Colômbia, Gustavo Petro, e da Argentina, Alberto Fernandes, foi para discutir um pouco a possibilidade de normalizar a situação na Venezuela. Ora, mas se Lula sempre disse que na Venezuela há excesso de democracia, que há mais eleições que no Brasil, e que o país é vítima da construção de uma narrativa de antidemocracia e do autoritarismo, que situação é essa que precisa ser normalizada? Pelo visto, o pano de Lula para a ditadura caloteira, que ele ajudou a sustentar o dinheiro dos brasileiros via BNDES, é insuficiente para encobrir os abusos de poder de Maduro, mas suficiente para fazer o Brasil passar vergonha diante do mundo democrático. Graças à atuação do presidente francês, a declaração conjunta do encontro, distoando da postura do petista, expressa solidariedade com os países que acolhem cidadãos venezuelanos, que deixaram a Venezuela, claro, e apela por eleições justas para todos, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos que desejem. Mas este não foi o único vexame de Lula durante a cúpula entre União Europeia e países da América Latina em Bruxelas, na Bélgica. Quanto à defesa da democracia e do Estado de Direito, o presidente do Paraguai, Mário Ábido, afirmou que se sente representado pela recente aprovação de uma resolução do Parlamento Europeu que condena a decisão arbitrária de desqualificar Maria Corina Machado e outros expoentes da oposição venezuelana para as próximas eleições. Da mesma forma, o Paraguai expressou sua preocupação com a deterioração da democracia e dos direitos humanos na Nicarágua de Daniel Ortega, outro aliado de Lula, e incentivou que os temas sejam tratados com urgência nesses encontros. Ábido deixou uma mensagem clara de que a integração não pode se basear apenas em interesses econômicos e comerciais, mas, sobretudo, em princípios. Até o esquerdista Gabriel Boric, presidente do Chile, deu uma aula de humanidade a presidentes que, como Lula, também passam pano para o tirano russo Vladimir Putin. Aspas. Deve ser bom ter um presidente que realmente defende a democracia e não passa pano para ditaduras amigas, envergonhando o próprio povo. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto